5 Curiosidades sobre Maíra Cardi 1. Se separou do ator Artur Aguiar, ganhador do BBB22, com quem tem uma filha de 3 anos. 2. Foi condenada por um tribunal de São Paulo, devido à difamação de um nutrólogo. 3. A coach fitness tinha plenos poderes sobre a carreira do ator. 4. É life coach de famosas como Anitta, Larissa Manuela e Débora Seco. 5. Realizou uma cirurgia íntima, após descobrir as traições do ex-marido.